Fala pessoal, aqui é o Caio Fleury e hoje eu vou falar sobre longevidade, quais são as práticas associadas a uma maior longevidade, quais são os melhores indicadores de saúde biológica, quais são os medidores de idade biológica e não cronológica, que tem uma diferença, e como alcançar um melhor estado de saúde em qualquer idade. Então, antes de eu passar dicas específicas para vocês na questão de nutrientes específicos e práticas específicas para uma vida mais saudável e longa, acho melhor eu passar um overview das incríveis práticas que pretendo abordar hoje. Então, resumidamente, quais são as práticas que estão associadas a uma maior longevidade nos estudos? Reduzir o excesso de consumo de alimentos processados, óleos processados, trigo, farinha refinada, açúcar e coisas do tipo. Ter um propósito da vida. Estudos mostram claramente que as pessoas que têm melhor atividade cognitiva associada a um maior propósito na vida vivem mais. Inclusive, as pessoas que passam mais tempo com família e amigos, que meditam, ou mesmo não precisa ser meditação, pode ser uma disciplina espiritual, como praticar ir para missa e ir para algum centro espírita, enfim, qualquer religião. Está associada a uma maior longevidade. Atividade física de baixo grau ao longo do dia, como caminhadas, subir escadas, trampolim, inclusive eu tenho o jump aqui, que eu faço no intervalo das minhas atividades diárias. E flexões, agachamento, enfim, qualquer exercício que você pode fazer para quebrar a sua rotina, para quebrar as atividades do dia, é bom. Atividade de baixo grau ao longo do dia. Também, sexo regular, inclusive, sexo regular foi associado a uma maior autofagia, ou seja, renovação das células, testaram mulheres, mulheres que tiveram mais de 200 orgasmos por ano, tiveram telômeros mais longes, ou seja, marcadores de saúde melhorados. Assim como uma dieta rica em alimentos de verdade, alimentos inteiros, incluindo órgãos, incluindo coração, fígado, de nariz ao cabo, cabo a rabo, ou de nariz a rabo, enfim, comer o animal inteiro como um todo. Dieta baixa em carboidrato, reduzindo em carboidrato, que já inclui eliminar alimentos processados, como eu falei, e porque também a dieta baixa em proteína é um desastre. Então, tem que ser low carb, by default, automaticamente, isso significa, porque se você reduzir as calorias e reduzir as proteínas, você vai perder a massa muscular, desenvolver sarcopenia, ociopenia, isso está associado a uma longevidade reduzida ao maior, ao início prévio, o início adiantado de doenças, e um pior prognóstico de saúde ao longo da vida, basicamente. Então, seguir uma dieta baixa de carboidrato, quantidades de proteínas suficientes, exercício suficiente, prática meditativa ou religião, janela restritiva de alimentação, inclusive, que significa jejum intermitente, para quem não conhece, jejum intermitente é aquele que você fica pelo menos 16, geralmente 16 a 18 horas por dia sem comer, geralmente pulando o café da manhã ou pulando jantar, contanto que você bata a meta de 16 a 18 horas por dia, também uma prática de jejum mais longo, bimestralmente ou semestralmente, inclui, por exemplo, o Fasting Mimicking Diet, do Dr. Walter Longo, uma prática de jejum muito bem conhecida, na verdade, é uma prática de dieta que imita o jejum, pois os participantes ficam aí, nos estudos, ou quem segue seus clientes, enfim, todo mundo que segue ele, esse cientista, fica 5 dias consumindo em torno de 600 calorias por dia, ou 800 calorias por dia, 40% da sua carga energética, do percentual energético que você costuma consumir, as pessoas seguem essa prática e melhoram a saúde, todos os diversos marcadores de saúde, de modo que a prática se chama Fasting Mimicking Diet, porque é uma dieta que imita os efeitos do jejum, ou você pode fazer isso bimestralmente, ficar 5 dias com uma redução calórica bem severa, imitando os efeitos do jejum dessa forma, ou você pode fazer o jejum de 2 dias, 3 dias, também bimestralmente, que está associado à longevidade. E depois, tem outros fatores importantes associados à maior longevidade, mas eu vou falar mais adiante. Então, vamos começar com extratos específicos que aumentam a vida dos animais, mas antes eu vou passar um disclaimer, porque os estudos que mostram a extensão da vida dos animais com determinado suplemento, relatam a extensão da vida de animais, portanto não se aplica a humanos, embora estudos humanos demonstrem diversas vantagens nesses suplementos que eu vou passar para vocês. O estudo em humanos não dá para acompanhar a vida inteira do ser humano, por isso que não dá para testar uma maior longevidade com esses produtos, então eu não posso atestar isso, não posso dizer que tal suplemento que eu estou divulgando aqui e aumenta a longevidade, porque não há estudos comprovando isso e nunca haverá. Então, por exemplo, eu tenho aqui o glutationa, glutationa reduzida. Essa marca específica é uma marca muito boa, porque é a glutationa reduzida. Então, é um antioxidante que ocorre naturalmente no seu corpo, consiste principalmente de aminoácidos glutamina, você deve ter ouvido falar, já a glicina, que é o aminoácido do colágeno, e a cisteína. Então, como é que funciona? A deficiência da forma reduzida da glutationa foi implicada em vários estudos, diversas doenças degenerativas e crônicas, incluindo fibrose cística, uma série de doenças, catarata, degeneração macular, hipertensão, asma, doenças autoimune e assim vai. Até mesmo o processo de envelhecimento acelerado está associado a uma baixa da glutationa, portanto a depressão da glutationa também induz a melhora da função mitocondrial, porque tudo que melhora a longevidade melhora a função mitocondrial, porque está na chave da saúde, devido ao acúmulo de danos no DNA mitocondrial. Então, quanto mais você acumula danos no DNA mitocondrial, mais rápido você envelhece. Então, basicamente, temos aí a glutationa, esse suplemento aqui incrível, que está associado a um melhor prognóstico de diversas doenças, porque você produz internamente, o suplemento é só para você repor. Quem é saudável, quem é jovem, tem uma dieta low carb, naturalmente vai ter nível de glutationa alto, faz atividade física frequentemente, dorme bem, descansa bem. Mas pacientes idosos ou que são obesos, diabéticos, ou mesmo com uma saúde metabólica ruim, estão associados a um pior prognóstico de vírus e bactérias, né? Inclusive, esse vírus atual aí, o prognóstico é muito pior naqueles pacientes que são deficientes de glutationa. Então, vários estudos testaram os níveis de glutationa, inclusive os níveis de insulina, marcadores de saúde metabólica, nos participantes, nos pacientes internados com sintomas de COVID. E nesses estudos encontraram uma baixa tremenda de glutationa naqueles que tinham os piores desfechos, os piores sintomas e prognóstico da doença. Portanto, a glutationa é um treino crítico para o suporte da saúde mitocondrial, para reduzir a inflamação, bem como da atividade da saúde da célula em geral. Está implicado em uma melhora da saúde das células em geral. E assim, ela desempenha um papel fundamental na defesa contra radicais livres, contra os AIDS, são os produtos finais de clicação avançada. Inclusive, está implicado no processo de apoptose. O que é apoptose? Morte celular programada. Então, ajuda a eliminar células cancerígenas do corpo, células senescentes disfuncionais. E a glutationa ajuda você. É o principal antioxidante do corpo, implicado, envolvido no processo de desintoxicação. Do que? Do cigarro, da poluição. Então, temos genes específicos dos nossos corpos que desempenham um papel na desintoxicação, na produção de glutationa. Então, há variações genéticas que estão envolvidas relacionadas à pior desintoxicação. Resumidamente, piora a desintoxicação do cigarro, da fumaça, da poluição dos carros, de toxinas alimentares, enfim, inclusive cafeína e álcool. Então, você tem que ficar ligado que a baixa da glutationa é muito ruim para a saúde. Então, você tem que repor com a idade, fazendo todas essas práticas de saúde ou via suplementação. Essa é a moral da história. Mas também seria interessante fazer um teste genético, como a empresa DNA Fit faz. Hoje em dia, várias empresas fazem teste de perfil genético, o mapeamento dos seus genes, para ver se você realmente tem os genes que pioram a sua produção de glutationa. Nesse caso, você precisa ficar mais atento na reposição de glutationa. Jejum repõe glutationa, alimentos específicos repõem, e mais importante, exercício e dieta. Mas eu vou falar sobre os alimentos e suplementos específicos que aumentam a glutationa mais adiante. Mas, resumidamente, é um treino crítico para a desintoxicação, que dá um suporte à saúde mitocondrial, bem como uma atividade saudável da célula em geral. Então, quais são as formas de aumentar glutationa? Já expliquei, dieta, principalmente, reduzindo carboidrato, sem óleos ômega 6 poliinsaturados, né? Esse óleo vegetal de canola, óleo de milho, óleo de... Óleo de canola é o mais novo, né? Mas tem o milho de algodão, girassol, todos esses são péssimos. Então, a suplementação de glutationa ajuda a reverter, reduzir os danos induzidos por esses óleos, mas é claro que o melhor é você não induzir esses danos em primeiro lugar. Então, o uso de glicina, do colágeno, como eu falei antes, é essencial para aumentar a glutationa, muito importante. Whey, principalmente cru. Cru você é mais rico em glutationa, mas o whey normal também produz 50% da glutationa do whey cru, mas já é uma quantidade considerável. Ácido alfa-lipoico também, eu esqueci de pegar o ácido alfa-lipoico, essencial para o metabolismo da glicose, ou seja, melhora o seu metabolismo, melhora a função hepática e também aumenta a produção de glutationa, o ácido alfa-lipoico, tenho certeza que você já ouviu falar. Tem o extrato de broto de brócolis, o próprio broto de brócolis, é um suplemento que eu também não trouxe aqui, mas está lá na minha dispensa. O broto de brócolis, ele é simplesmente o broto do brócolis, né? Você pega a semente, coloca na água, deixa de molho, isso vai se tornar uma planta, ele vai crescer um rabinho, você bate o significador e come, ou você compra diretamente o suplemento de extrato de broto de brócolis, ambos. E ambos estão associados a uma maior, esse nutriente se chama sufurofano, aliás, está associado a uma maior produção de NRF2, que é uma via anti-inflamatória do corpo. Então você vai reduzir sua inflamação consumindo esses alimentos e também aumentar a glutationa. Vai aumentar a glutationa. Outra coisa que aumenta o glutationa, né? Todas essas práticas de vida que eu falei, mais um enema, enema de água ou café. Você já ouviu falar do enema? Bom, enema é aquele tubo que você enfia no seu ânus e despeja água ou café, eis o enema de café, eis o nome, enema de café e enema de água. E você espera um tempo, uns 10 minutos, até o intestino preencher meio litro de água ou meio litro de café e depois despeja tudo no vaso sanitário. Basicamente, não preciso mostrar, explicar os detalhes gráficos, porque vocês já entenderam a ideia, mas isso ajuda a dilatar a bile, aumentar a produção de bile e dilatar os ductos biliares. Então é essencial para ajudar a desintoxicação e eliminar as toxinas pelo intestino. Então quando você vomita, quando você tem diarreia, isso aí é um processo para eliminar as toxinas. E o enema de café também é um processo que você acelera a eliminação das toxinas no seu corpo. Por isso que é muito interessante, então a gente faz idealmente duas vezes na semana, mas é claro que qualquer regularidade já vai ser melhor do que não fazer. Fazer uma vez a cada duas semanas, você pode comprar um tubo de enema na Amazon ou no Mercado Livre e pagar 60, 70 reais e começar a fazer hoje mesmo ou essa semana. Então resumidamente, essas são as práticas que aumentam a função da glutationa. Dieta rápida, dieta low carb e otimizada, suplemento de glutationa, glicina do colágeno, whey, principalmente cru, ácido alvo-lipoico e extrato de broto de brócolis, assim como o enema. Agora tem outro suplemento, incrível, porque eu disse que ia falar sobre extratos de suplementos hoje, que aumentam a longevidade, além das práticas, as práticas, as melhores práticas. Então um treante revolucionário é o C60, carbono 60, conhecido também como buckball. Buckball pertence a uma família única de moléculas chamado fullerenus. Então um fato intrigante sobre o C60 é que, por não ser encontrado naturalmente em organismos vivos, não há razão para pensar que proporcionaria qualquer tipo de benefício. Porém, essa história, em 2012, um laboratório francês anunciou que alimentar ratos com o C60, desenvolvido no azeite de alívio, essa fórmula com azeite e alívio, o que aconteceu, pessoal? Adivinha? Dobrou, dobrou a expectativa de vida dos animais. Repetindo, dobrou a expectativa de vida dos ratos. Fez eles viverem o dobro do tempo. Então a explicação rápida é que diminuiu o câncer nos ratos, melhorou a função mitocondrial, como eu falei, função mitocondrial está associada à maior longevidade, que as mitocondrias são as usinas de energia das suas células. Melhora a produção de energia das suas células, das mitocondrias, para aumentar a longevidade. Não tem como aumentar sem. Então 94% da vida foi aumentada, foi estendida, e há diversos relatos em seres humanos, estudos com humanos, que os participantes relataram o aumento de energia com esse consumo. Então aumento de energia, aumento de vitalidade, porque realmente sobe a atividade mitocondrial. O volume e a densidade das mitocondrias, inclusive foi implicado na redução do Alzheimer. Eles fizeram um estudo com Alzheimer, que eu já vou explicar. Então basicamente é um suplemento que tem gosto de azeite, porque o azeite é necessário, sim, o azeite não é absorvido, a adição do azeite é crítica também para, além dos seus efeitos bioativos do fulerenus, a C60 sem o azeite é tóxica. Então a C60 pura se agrupa com o azeite, de modo que obstrui o metabolismo celular e se torna um tóxico. Aliás, sem o azeite, ela obstrui o metabolismo celular e se torna tóxico. Então precisa do azeite para realmente ser absorvido e não ser tóxico. E esse processo de mistura do azeite, portanto, leva semanas para ser feito. Então assim o fulereno começa a exercer seus efeitos benéficos no corpo humano. Por isso ele é um poderoso antioxidante. Ele é poderoso no sentido de eliminar superóxidos, um subproduto da produção de energia mitocondrial. Então elimina os radicais livres e subprodutos da produção de energia. Então toda a energia que a gente gasta, que a gente produz ao longo da nossa vida, gera radicais livres. Ele ajuda a reduzir esses radicais livres. Assim como prevenir várias doenças crônicas relacionadas à idade. Como eu falei, aumentou a vida dos ratos em 94%. Lembrando o disclaimer que não há provas em humanos, porque para comprovar em humanos precisaria acompanhar eles por 90 anos. Isso nunca vai acontecer. Só por isso. Mas mesmo que não tenha esse efeito tão substancial em seres humanos, contanto que seja substancial de alguma forma, seu efeito já é um efeito bom, já foi testado em seres humanos melhor das marcadoras de saúde, então isso já é o suficiente para você estar utilizando um suplemento muito barato. Você paga 100 reais por mês ou menos, comprando na Amazon americana. Vê se entrega no Brasil. Se não entregar, você procura um site aqui brasileiro que importa isso. Porque não vende no Brasil, tem que ser importado. As coisas boas são importadas. Infelizmente isso está mudando. Isso está se tornando mais acessível cada vez para o brasileiro. Suplementos bons, de alta qualidade, mas é um processo lento. Ainda os melhores estão disponíveis só nos Estados Unidos e no Reino Unido. Então realmente foi comprovado que essa forma de ser 60 evita que as células nervosas morram por desidratação. Por isso que eu falei que reduz a vida, aumenta a vida dos pacientes com Alzheimer. Eles acabaram vivendo 7% a mais, os ratos com Alzheimer. Então há muitos estudos e o estudo mais notável, novamente, está associado a uma maior expectativa de vida. O dobro do tempo dos animais vivendo. Então é incrível. Agora vamos ao próximo suplemento, radiola. Rodiola. Está aqui, ó. Rodiola. Por que, Rodiola? Como ela funciona? Não é totalmente compreendido, porque é um suplemento novo, né? Na ciência vem sendo testada recentemente. Por isso é uma categoria própria de suplementos. Conhecido como raiz de ouro, o extrato da raiz de Rodiola, a Rosea, demonstrou ser particularmente eficaz na prevenção do declínio relacionado à idade. Então previne o declínio relacionado à idade. Também está associado a maior longevidade, como eu falei. Então como ela funciona? Tem um grupo de geneticistas da instituição americana UC Irvine, que descobriram que alimentar as moscas com raiz de Rodiola permitia que elas vivessem 20% a mais. Então aumentou a expectativa de vida das moscas em 20%. Já em outros suplementos, os ratos foram expostos a uma dose letal de radiação gama, radiação. E 90% dos ratos que receberam a Rodiola, 30% da radiação, sobreviveram bem. Em contraste com o quanto? Uma taxa de mortalidade de 100% em ratos não tratados. Então a radiação matou muito mais ratos quando não foram tratados com o suplemento Rodiola. Rodiola. Então o que acontece? Especula-se também que a Rodiola pode aumentar a resistência ao estresse de forma xenormética, ou xenormérica. Muito semelhante ao efeito das plantas silvestres. Eu vou te explicar o que é hormese e xenormese. Quem já me acompanha sabe muito bem que a hormese é uma adaptação fisicológica positiva. Então é uma adaptação a um estímulo nocivo, a um estímulo forte, que o corpo se adapta tornando mais forte, mais resiliente. Por isso que eu falei. Quando você faz atividade física, isso é um choque no organismo, desequilíbrio. Por isso o corpo precisa se adaptar. Nesse processo de adaptação ele se torna mais forte, mais resiliente. Por isso que é muito importante estar envolvido em atividades que aumentam a sua hormese. E plantas também fazem isso. Então tem um efeito xenormético de xenormese das plantas. Quais plantas? Por exemplo, café, práticas como sauna, banho gelado, ou nadar em um lago gelado também aumenta muito a hormese. Mas as plantas produzem esse efeito. Inclusive a rodiola. Então a rodiola produz efeito hormético, que é um leve estresse no corpo, produz um leve estresse no corpo de modo que ele se adapta, se tornando mais forte. Então esse é o princípio da xenormese e da hormese. Então na verdade, muitas das estratégias que eu sempre falo, que se tem nesse processo de vida, dos animais, dos humanos, estão relacionados de alguma forma ou outra na resiliência ao estresse, a uma adaptação favorável a um estímulo nocivo. Então a frase do filme, duro de matar, já ouviu falar o filme? Duro de matar. O objetivo alcançável para muitas pessoas é usar esses suplementos horméticos. Porque muita gente não quer tomar banho gelado, nadar no lago frio, no mar. Muita gente não tem condições, não tem força de vontade. Por isso, nesse caso, os suplementos são essenciais. O broto de brócolis produz efeito hormético muito grande. O rodiola, entre vários outros suplementos. Você pode fazer sauna, você pode fazer atividade física. Então atividade física não tem como você fugir. Você tem que fazer pelo menos três vezes na semana. Exercícios de baixo grau, como caminhadas, caminhadas, pular no jump, no trampolim, subir escadas, essa coisa também você não pode, isso você não pode fugir também. Porque não tem substituto. Mas esses exercícios de extremos, de frio, calor extremo, aí você pode substituir, se você não puder, pelos suplementos diversos. Um suplemento não vai dar conta. Você vai precisar de curcumina, você vai precisar de sprouts, de brócolis e sprouts, o extrato de brócolis, broto de brócolis. Você vai precisar de rodiola e muitos outros. Um só não basta. Por isso que o mais eficaz é você praticar essas práticas extremas. Mas vamos com calma, uma coisa de cada vez. O importante é você incluir na sua atividade diária uma coisa de cada vez. Mas antes disso, vamos ao comercial, depois eu falo sobre outros estudos com rodiola, as incríveis práticas para aumentar a longevidade e saúde. Então continue assistindo. Oi, aqui é o Caio Flore de Novo e eu tenho uma mensagem para você. Você está cansado de tentar emagrecer e continuar fracassando? Não fique. Como o Albert Einstein dizia, loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E a consultoria de emagrecimento existe para isso, para te dar resultados diferentes. Você já fez a consultoria de emagrecimento? Mas não é o que? É só você clicar no link deste vídeo e mandar uma mensagem para a gente. É só você clicar no link deste vídeo e mandar uma mensagem para a gente. Veja como é fácil. É só clicar neste episódio e mandar uma mensagem para a gente. E depois de clicar no celular, você será direcionado para mandar uma mensagem automática no meu WhatsApp. Depois disso, é só enviar e te explicaremos como funciona a consultoria de emagrecimento. Nunca foi tão fácil emagrecer. É só clicar neste link do episódio e mandar uma mensagem para a gente. Então emagreça diferente. Faça a consultoria de emagrecimento. Então vamos lá. Além dos efeitos positivos da rodeola em estender a vida dos animais, seus efeitos na longevidade, ela possui diversos efeitos no corpo humano. Melhor no metabolismo, expressão genética. Então eu estudo aqui, vou ler para vocês para vocês entenderem melhor como funciona. Então vou direto para o resultado dos estudos. Resumindo, o presente estudo descobriu que o consumo de rodeola está associado à regulação da expressão de 1062 genes diferentes, incluindo 72 genes cardiovasculares, 63 genes metabólicos, 163 genes gastrointestinais, 95 genes neurológicos, 60 genes endócrinos, 50 genes comportamentais, 62 genes associados a distúrbios psicológicos. Então, resumidamente, ou seja, é bom para o seu cérebro, intestino, para as artérias e para outros hormônios. Então, envolvido em 72 genes cardiovasculares, 63 genes metabólicos, então é muito bom para quem quer prevenir doenças cardiovasculares, para estabilizar o humor também e para as artérias e intestino. Então, a descoberta do estudo foi, nas palavras dos pesquisadores, constatamos que doses de radiola tão baixas quanto 50mg são eficazes na prevenção de fadiga e doses agudas de 300 a 650mg são úteis no combate à fadiga e ao estresse, enquanto doses mais altas que isso parecem não oferecer nenhum benefício. Então, a dose é de 300mg, 300 a 500mg. Menos não vai fazer todo, desempenhar todo o seu papel e mais vai ser inútil. Então, tudo isso torna o radiol um extrato potente para longevidade, resiliência em geral, especificamente, quem foi exposto à adiação, como o estudo da adiação que eu mostrei no começo. A adiação está presente no Wi-Fi, está presente no celular, está presente em qualquer forma de radiação, seja raio-x, enfim, exames médicos, por isso que você deve evitar ao máximo sua exposição ao Wi-Fi e mesmo o 4G, 5G, celular. Você pode colocar seu celular em modo avião a maior parte do tempo ou, no mínimo, tirar o seu celular do bolso. Se você ficar com o celular próximo a um membro, a sua perna ou colado no seu corpo, você vai produzir radiação e vai ter um efeito negativo no tecido afetado. Então, onde quer que você aponte, a adiação vai reduzir espermas, se for no testículo, se for no joelho, vai aumentar, reduzir a produção de colágeno. Então, onde quer que você aponte, o celular vai produzir radiação. A radiação já está sendo produzida e vai ter um efeito deletério no corpo. Beleza, pessoal? Então, evite a radiação e o astrábulos vai te ajudar, o rhodiola, aliás, vai te ajudar em prevenir os danos de radiação porque 90 de 100 ratos foram salvos. com o rhodiola, nos estudos. Ó, próximo, astrábulos. Astrábulos. Muita pesquisa apoia o uso de astrábulos para melhorar a saúde e a longevidade, né? Todos os suplementos que eu estou falando relacionados à longevidade. Famoso site de pesquisa de suplementos, examine.com, examine.com, americano, diz que o astrábulos pode fornecer vários benefícios à saúde, mas pode não prologar necessariamente sua vida, porque como eu falei, os estudos são feitos em animais, não dá para testar os efeitos humanos. Então, dizem que o resveratrol, né, da uva, da casca da uva, excelente, o astrábulos também acrescenta a vida dos ratos e com certeza dá anos às suas vidas, né, faz com que saúde melhore. O mais importante é que você tenha vigor físico e saúde até o dia que você morra, até o dia que você morrer. espero que seja uma morte bem rápida e não dolorida. Mas Deus sabe. Mas com certeza você pode realmente melhorar a saúde para viver mais e com muita mais qualidade. Então, embora não existam estudos que mostrem como o aumento da expectativa de vida em humanos é prolongado, o astrábulos demonstrou reduzir o declínio metabólico e físico relacionado à idade e é conhecido principalmente por seus efeitos cardioprotetores e antiinflamatórios. Eu vou explicar rapidamente a preponderância das evidências. O radiola e o astrábulos principalmente está associado à menor incidência de cardiopatias, doenças cardiovasculares. Tem propriedades cardioprotetoras e antiinflamatórias. Então, reduz a doença cardíaca porque reduz a inflamação nas artérias. Dessa forma, as mitocôndrias cardíacas é um tecido muito rico em tocôndrias, tecido cardíaco. Em particular, são protegidos após a suplementação de astrábulos que também exercem efeitos antioxidantes no tecido cardíaco bem como nos vasos sanguíneos de modo que a erva possa melhorar e preservar a saúde cardiovascular. Agora, outras estratégias de apoio de longevidade incluem, além do astrábulos, as ervas que podem aumentar a produção de telomerase que está em enzima associada à longevidade que eu sempre falo. E quais são as ervas que fazem isso? Astaganda, Pacova, Chá Verde, também tem a erva Cobra e o Cardo de Leite. O Cardo de Leiteiro, aliás. Então, o Chá Verde eu uso todo dia. O Café também, tomo dois cafés por dia, às vezes mais, só que descafeinados. Os primeiros dois são cafeinados e o terceiro geralmente é descafeinado. Se eu for tomar à noite algum dia, nem toda noite eu tomo. Mas, enfim, os polifenóis do cacau e do café são incríveis. O Chá Verde também está associado à redução da inflamação, ativação da VNRF2. A erva aninha de cabra é muito interessante. O Cardo de Leiteiro, também. Todos esses estão apoiando a longevidade nos estudos e apoiam a longevidade e, inclusive, um fator muito interessante que está associado com uma baixa inflamação e um sistema imune mais robusto ao longo da vida é ser amamentado. Amamentado. Quando a criança é amamentada, ela pode aumentar o comprimento dos telômeros. Então, todos esses compostos que eu falei, Chá Verde, erva aninha da cabra, Cardo Leiteiro, Ashtaganda, que, inclusive, ajuda no estresse, todas elas estão associadas a uma redução da telomerase, que é a enzima da longevidade. Então, aumenta o comprimento dos telômeros. Resumindo para vocês, todos esses suplementos, muitos outros também, só vai dar tempo de falar sobre isso, aumenta os telômeros e a importância da amamentação para a saúde do filho é incrível porque mexe em todos os genes, regula a expressão genética, o metabolismo do bebê, inclusive, afeta o seu crescimento. Então, a alimentação, a amamentação vai ajudar o bebê a ter uma saúde mais robusta. Por exemplo, você tem o colostro. O colostro é um nutriente específico do leite materno, é um leite de qualquer mamífero, que é encontrado, é produzido em altas quantidades nas primeiras três semanas de lactação. E esse composto é produzido justamente para o bebê desenvolver um sistema imune mais robusto, e ajudá-lo a espantar bactérias e vírus nocivos do seu sistema. Então, a alimentação na infância, a amamentação está associada a um sistema muito mais robusto, uma melhor expressão genética, melhor metabolismo, melhor crescimento e o colostro, em grande parte, é responsável por isso. E todos esses compostos que eu falei vão aumentar a expressão dos genes da telomerase. Vão melhorar e manter os telômeros cumpridos ao longo da vida. e além de tudo, além de tudo, o que mais que pode aumentar os telômeros? Adivinha, vocês devem saber, atividade física está relacionada. Existe um livro só sobre telômeros, você pode ler, atividade física, sono adequado, controle de estresse e até a meditação, não medicação, meditação, também demonstrou aumentar de forma mensurável a atividade da telomerase, manteve os telômeros mais longos. Telomerase não é a única enzima que está associada à longevidade, são várias, essa é a queridinha do momento, uma das mais testadas, inclusive exames para testar o tamanho e o comprimento dos seus telômeros. Não está perfeitamente associado à longevidade, mas tem uma correlação muito boa. Hoje em dia existem exames mais sofisticados como o Horvath Clock, o relógio de Horvath, que é uma medida de longevidade mais precisa, não é o comprimento dos telômeros. E como você deve lembrar, sabe-se há muito tempo e eu sempre falo para vocês que levantar peso melhora profundamente o comprimento dos telômeros, porque levantar peso aumenta a produção muscular, o volume e a densidade das mitocôndrias, o tecido cardíaco é aí que mitocôndrias, você vai melhorar a função cardíaca, esse muscular é riquíssimo mitocôndrias. Então, mitocôndrias são as usinas de energia das suas células e você aumenta muito bem através de treino resistido que é musculação e através do que? Acertou. Treino intervalado. Treino intervalado é correr rápido em intervalos, seja na esteira ou na rua, seja na bicicleta também ou seja nadando. Então, você pode escolher a sua forma de treino intervalado para fazer uma vez na semana que vai aumentar a densidade mitocontrial e aumentar o comprimento dos seus telômeros. Por último, medicamentos senolíticos. O que são medicamentos senolíticos ou suplementos senolíticos? São uma classe de suplementos medicamentos que induzem seletivamente a morte de células envelhecidas, as chamadas células senescentes, que são basicamente células disfuncionais do corpo. Então, o seu corpo começa a produzir células senolíticas a partir dos 30 anos de idade, daí vai aumentando, daí isso vai impulsionando o envelhecimento conforme você envelhece, mais células problemáticas, células disfuncionais e velhas vão acumulando. E o câncer está associado a uma produção desproporcional de células doentias, células senolíticas, senescentes. Então, a terapia senolítica, que é para eliminar essas células senescentes e funcionais, é muito útil e vem crescendo nos últimos anos. E acredita-se que a causa a raiz que impulsiona muitas doenças relacionadas ao envelhecimento é o acúmulo de células disfuncionais senescentes. Então, uma estratégia particularmente intrigante para desacelerar a senescência é combinar farmacêuticos, então tem um farmacêutico específico que chama Dazatinib com Quercetina. Quercetina está no armário, eu não trouxe todos os suplementos aqui, mas só vou mencionar para você, não preciso trazer todos, vou fazer uma bagunça aqui. Está certo? Então, quando você combina Quercetina, que é um antiviral potente, com a Dazatinib, então o medicamento Dazatinib e Quercetina são potentes intracêuticos, são intervenções intracêuticas que em camundongos está associado à redução dramática de células disfuncionais senescentes. Os seres humanos também. Então, o que aconteceu? Camundongos, equivalente à idade de 80 anos dos seres humanos, viveram 36% mais. Essa terapia senolítica aumentou em 36% a vida dos ratos. Então, terapia senolítica simples. De novo, medicamento Desatinib e o suplemento Quercetina, que é um antiviral potente. Eles usam para tratamento de vírus, do vírus atual. Quercetina, você pode tomar para prevenir 500mg duas vezes ao dia ou só 500mg uma vez ao dia e também para tratar qualquer vírus. Então, a Quercetina é fenomenal. Eu já gravei vários podcasts, escrevi vários posts, artigos sobre Quercetina. Então, como é que você sabe se você está envelhecendo bem? Como você mede o envelhecimento? Já entrando nessa questão. Temos vários indicadores de saúde relacionados a um envelhecimento acelerado, normal ou mais lento. A sua saúde biológica, a sua idade biológica que se difere da cronológica. Então, a alta frequência cardíaca de repouso é um forte preditor de morte precoce. Alta frequência cardíaca. Então, quem é sedentário tem um batimento cardíaco mais elevado, o coração bate mais rápido porque não tem oxigênio. O corpo não consegue oxigenar com poucas batidas. Então, o coração precisa bater várias vezes ao dia para entregar oxigênio. Já um corpo treinado, principalmente um atleta de exercício aeróbico, tem uma frequência cardíaca mais baixa. Mas é claro que exercício resistido de musculação também baixa frequência cardíaca. A minha frequência cardíaca é em torno de 52, 54, depende da época, mas fica nessa faixa. Então, a saúde cardíaca é excelente. Então, a frequência cardíaca nesse sentido ticado. Então, entre uma série de conclusões interessantes que você pode tirar dos estudos de longevidade, tem realmente uma associação entre a frequência cardíaca e a longevidade, o aumento ou a diminuição. Então, reduz a frequência cardíaca para aumentar a longevidade. Tem a questão do cortisol também. Quando você está estressado ao longo do dia, produzindo adrenalina, você acumula gordura, perde músculo e aumenta a frequência cardíaca. Então, o estresse aumenta a frequência cardíaca. Não, você quer reduzir o estresse. Você quer um estresse, picos de estresse, exercício. Então, você quer ter um pico de estresse no dia, preferência durante o dia, à luz do dia, sem ser ao anoitecer, sim, ao amanhecer ou no pôr do sol, porque é a hora que o corpo foi projetado para fazer exercício, não foi projetado para fazer à noite, porque à noite você aumenta o cortisol, então atrapalha o sono. No comecinho da noite, tudo bem, não pode ser tarde da noite. Então, o cortisol aumenta a frequência cardíaca, exercício reduz. Aumenta na hora, mas reduz depois, fica mais baixo. Então, a sugestão é que você reduza a sua frequência cardíaca em repouso com exercício, porque é extremamente benéfico. Então, se você tem uma fraca, pode medir aí a sua frequência cardíaca. Quantas vezes o seu coração está batendo em um minuto? Você pode medir aqui, você pode medir aqui, você pode medir no aplicativo. Se a sua frequência cardíaca em repouso for de 80, por exemplo, você tem duas vezes mais probabilidade de morrer de doenças cardíacas. duas vezes mais probabilidade de morrer de doenças cardíacas. Sua frequência cardíaca foi de 80 do que alguém que tem uma frequência cardíaca baixa, de 50, como a minha. Então, você tem três vezes mais chances, três vezes mais chances de morrer se a sua frequência cardíaca é acima de 90. Se a sua frequência cardíaca é acima de 90. Na maioria dos casos, exceto aqueles cristóricos de doença que danificam o sistema elétrico do coração, como doença arterial coronária, que já tiveram um taco cardíaco antes, infecções como endiocardite, miocardite, endocardite e miocardite. Quanto menor a frequência cardíaca, melhor. Então, existem estudos fascinantes, mas no final das contas, você pode começar a acompanhar a sua frequência cardíaca numa base regular para ver se ela está melhorando. Então, melhora o seu condicionamento físico, melhora o seu condicionamento físico, melhora a sua frequência cardíaca. E em torno de 52. Agora, vamos para o intervalo, depois eu volto para falar mais sobre as foras de melhoração e longevidade. Vou falar mais sobre a quantidade de glóbulos brancos e as medidas não saia daí. Oi, aqui é o Caio Flores de novo e eu tenho uma mensagem para você. Você está cansado de tentar emagrecer e continuar fracassando? Não fique. Como o Albert Einstein dizia, loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E a consultoria de emagrecimento existe para isso, para te dar resultados diferentes. Você já fez a consultoria de emagrecimento? Não está dizendo o que é? É só você clicar no link deste vídeo e mandar uma mensagem para a gente. É só você clicar no link deste vídeo e mandar uma mensagem para a gente. Veja como é fácil. É só clicar neste episódio e mandar uma mensagem para a gente. E depois de clicar no celular, você será direcionado para mandar uma mensagem automática no meu WhatsApp. Depois disso, é só enviar e te explicaremos como funciona a consultoria de emagrecimento. Nunca foi tão fácil emagrecer. É só clicar neste link no episódio e mandar uma mensagem para a gente. Então emagreça diferente. Faça a consultoria de emagrecimento. Então vamos lá. Outra medida de envelhecimento. Contagem de globos brancos. Os globos brancos são células primárias do sistema imunológico que afastam os patógenos. Se você não tiver um sistema imune robusto, adeus saúde. Se você pegar uma infecção viral, bacteriana, vai ficar doente e pode ter uma vida muito sofrida. Mas se você cuidar do seu sistema imune, você vai se surpreender ao saber que níveis circulantes mais elevados de células imune brancas no seu sangue não são necessariamente indicativos de um sistema imune mais saudável. Pelo contrário, quanto mais alto suas células brancas, seus leucócitos, pior o seu sistema imune. Mais sobrecarregado ele está. E quando está baixo demais, ele está muito hipoativo. Então tem uma faixa ideal de produções de leucócitos e células brancas. Eu vou contar para vocês. A contagem de células brancas, os leucócitos na extremidade inferior do normal pode prevenir uma melhor longevidade e uma faixa alta também porque induza doenças. Então, faixa de referência ótima é 400 a 700 pontos e o ideal é mais próximo de 5 mil, mas fica essa faixa de referência, 4 mil a 7 mil. E o intervalo normal para as células brancas do sangue, portanto, é de 4 mil a 10 mil. Porém, o ótimo é de 4 mil a 7 mil. Então, o que acontece muito comumente, como eu já expliquei várias vezes, que existe uma faixa de referência saudável nos exames que você pode ler lá, que é de 4 mil a 10 mil e existe uma faixa ótima. Essa faixa ótima não é relatada dos exames. Só profissionais, pesquisadores, como eu estou dizendo para vocês, que a faixa ótima é de 4 mil a 7 mil. Então, você pode solicitar um teste de contagem de leucóspis, o médico, o hemograma, já que costuma ser incluído nos exames também, é muito fácil. Então, realmente parece ser verdadeiramente um medidor importante para a longevidade, indivíduos saudáveis e pessoas que geralmente não são saudáveis ou têm um sistema imunicomprometido não devem fazer essa contagem de glóbulos brancos para prever a longevidade, você tem que medir sua inflamação também. Então, são vários marcadores, mas o medidor de inflamação e sistema imune é um dos principais. Outro ponto importante, outra medida de longevidade, força do punho, força de pressão manual se chama, força de punho ou força de pressão manual. A força de pressão é conhecida por prever o risco de mortalidade por todas as causas em pessoas de meia idade, idosos, ainda mais do que a pressão arterial. Então, você vê todo mundo fazendo teste de pressão arterial e esquece de fazer teste de força dos punhos. E olha que interessante, mesmo quando controlado o estado da doença, carga inflamatória, inatividade física, estado nutricional desadequado, depressão, força de pressão prediz todas as causas de mortalidade, em mulheres idosas, em homens com deficiência de força. Então, além disso, a força de pressão fraca é um fator de risco independente para a diabetes tipo 2. Então, é um fator de risco para a diabetes tipo 2 e um fator de risco para a mortalidade, a piora da saúde em geral. Então, além de testar por perto o teste de força de punho, você tem que testar a sua pressão arterial, insulina, glicose, todos os marcadores aí que são associados a uma maior sobrevida. Embora você possa passar muito tempo indo ao médico, se você não identificar a quantidade ótima, a referência ótima dos exames, você vai estar andando em círculos. Então, por isso que você tem que aprender tudo o que eu estou falando para vocês e gravar. Isso aqui não é entretenimento, é sabedoria e conhecimento. Então, vamos a fundo. Outra coisa relacionada a uma longevidade, velocidade de caminhada. Você já conhece aquelas pessoas que andam mancando, tortas, aqueles idosos de 70 anos, não são idosos, mas já estão idosos. Aquela pessoa de 65, 70 anos que já está mancando, e isso é um fator de risco. Então, a velocidade da caminhada prediz o tempo de vida. Pessoas que andam mais rápido tendem a morrer, tendem a morrer mais tarde. O estudo realizado em 2013 revelou 7 mil homens, ó, estudo em detalhes, 7 mil homens e 30 mil mulheres que caminhavam recreacionalmente, que caminhavam com prazer, com o dia a dia. Aqueles com a maior velocidade de caminhada natural frequentemente tinham menos probabilidade de morrer do que outros. Então, maior velocidade relacionada a maior longevidade. velocidade, longevidade, velocidade, longevidade. Por outro lado, rápido declínio de velocidade de caminhada foi demonstrado para ver a morte. Então, aumenta a morte. Para monitorar um teste de velocidade de caminhada, você pode usar o GPS, um aplicativo, um GPS de pulso, recursos de medição de velocidade projetado para corredores, aquela fitinha que você marca aqui a frequência cardíaca e a velocidade que você marca pelo app. Então, triatletas, pilotos, atletas de todos os tipos, corredores, atletas de exercícios aeróbicos usam aplicativos para medir o quanto que eles correm por dia ou o quanto eles caminham. Esportistas recreacionais usam bastante esse aplicativo. Está na moda porque é um jeito de monitorar. Ou você pode contar a quilometragem que você está andando. Ambas são formas úteis. Outra coisa que precisa longevidade, adivinha, adivinha, vou deixar vocês adivinharem. a aparência facial. A aparência facial. Então, a aparência está relacionada à longevidade ou ao envelhecimento. O envelhecimento ou a juventude. Então, se você tem cara de jovem, eu não estou falando de estética, eu estou falando de aparência jovem. Se você tem cara de jovem, óbvio que não é estética. Estética não tem nada a ver com longevidade. De acordo com pesquisas, a idade percebida do seu rosto é provavelmente uma das melhores indicações de longevidade. Um melhor indicador de risco de mortalidade do que sua idade real. Então, você pode ter 70 anos. Se você tem cara de ter 60, isso é um bom medidor. Claro que você não pode se basear apenas em um. Você tem que se basear em todos. Como eu falei no começo. Então, uma opinião subjetiva, positiva, de uma aparência é um dos indicadores mais potentes e mais preditores de longevidade. Comparado com vários outros medidores, esse é um dos melhores. Então, basicamente, você tem que estar com uma aparência boa pelado. A famosa frase look good naked. Fique bem pelado. Palavra que está na moda nos Estados Unidos. Então, fique bem pelado. Outra coisa que prediz longevidade é a quantidade e a qualidade muscular. Eu acho que já falei para vocês, porque músculo é uma reserva de energia para estocar a glicose como eu sempre falo e acelerar o metabolismo. Então, quando você tem pouco músculo o seu metabolismo está baixo. Significa que tudo que você come vira gordura. Se você não tem músculo, tudo que você come vira gordura. Você precisa ter músculo para estocar toda essa energia consumida no músculo. A glicose, os ácidos graxos. Então, tudo que você consome vai ser estocado no músculo. Se você não tiver músculo vai virar barriga. E também, quando você tem pouco músculo você se recupera mais lentamente de cirurgias. Você pode morrer se você ficar internado no hospital entubado 4, 5, 7 dias. Depois você sai do entubamento. Você sai do coma induzido. Aí você não consegue se recuperar e morre. Porque tem baixa qualidade muscular. Tem baixas fibras tipo 2 de contração rápida. Então, como o músculo produz proteínas e metabolites regula diretamente sua recuperação de lesões, traumas. Então, não é só para a recuperação de internações, mas a recuperação de traumas e lesões. A massa muscular magra é essencial para o bom funcionamento do metabolismo e para o envelhecimento saudável. Já algumas pesquisas sugerem que quanto mais músculo você tem, pelo menos até certo ponto é melhor para se recuperar de cirurgias, queimaduras, quedas e perfurações dos ossos. Então, se você quebrar os ossos, se você se queimar, se você cair, que são coisas comuns da terceira idade. Há estudos mostrando que 80% das pessoas morrem depois de 2 anos. 80% dos velhos que caem morrem depois de 2 anos. Dos velhos, eu digo quem tem mais de 80 anos de idade. Então, se você tem mais de 80 anos de idade, tem uma pesquisa muito interessante que eu já relatei várias vezes, que você tem 60% de chance de morrer nos próximos 2 anos. Então, você precisa ter uma maior e inclusive 7% das pessoas morrem de queda. Então, muita gente morre caindo, muito velho morre caindo. Ele pode morrer na hora, mas ele vai morrer porque ele vai ficar na cadeira de rodas. Ele fica na cadeira de rodas, o corpo não funciona. O sistema imune definha, o sistema linfático para de funcionar, para de eliminar coisas, toxinas do seu corpo. Então, o seu corpo não funciona quando você está em uma cadeira de rodas. E se você cair com uma reserva muscular adequada, você reduz dramaticamente suas chances de lesão. Então, você se recupera mais rápido, você se recupera mais de cirurgias, você se recupera mais de queimaduras, quedas e perfurações dos ossos. Então, o perigo da perda muscular, da sarcopenia é muito grande. Tenha sempre isso em vista. Obviamente, como você já aprendeu, o músculo também está diretamente relacionado à nervosidade, porque a expressão de uma proteína que aumenta a nervosidade, expressão de uma proteína que aumenta a nervosidade é conhecida como quioto. Não é o protocolo de quioto, é a proteína quioto, que depende da força do músculo esquelético. Então, a única ressalva é que o músculo deve ser um músculo poderoso, funcional, de alta qualidade. Não adianta ter um músculo de fibras lentas do corredor que não vai dar em nada. Não vai servir como um reservatório de energia, não vai aumentar a você vai ser um falso magro, vai ser um magro gordo, um magro barrigudo. Você não pode ser um magro barrigudo, você tem que ser um magro forte ou uma pessoa forte, não magra. Então, de qualquer maneira, a qualidade muscular e a quantidade é muito importante. Você também pode fazer um teste de uma repetição máxima na academia para testar sua força. Então, um teste de repetição máxima é muito comum. Basicamente, você testa o quanto você vai carregar em uma repetição apenas. Esse teste mede a força. Basicamente, além de treinar a 3x na semana, eu faço aeróbico uma vez por semana. Então, treino todo dia de musculação e uma vez por semana eu faço exercício aeróbico. E dessa forma, eu consigo manter na taxa muscular. Eu sou considerado hard gainer, tenho dificuldades de ganhar músculo, por isso que eu tenho que treinar mais do que a média. No entanto, todo mundo consegue. Não tem desculpa, eu sou magro demais, eu não tenho tempo. Não, você tem tempo e você consegue. Todo mundo tem, independente da genética. E mais especificamente, o treino de musculação, sem mais delongas, eu vou promulgar demais aqui o podcast, mas eu gosto de treinar o fluxo sanguíneo. Treinar a mente e a restrição de fluxo sanguíneo e o X-Bar. X-Bar é uma barra, uma barra ligada a um cabo, um cabo de elástico. Então, tem o elástico, você faz exercícios que você compra aí no Mercado Livre, que está nas academias, muitas academias possuem. E tem o X-Bar, que é uma barra ligada a esse elástico. E essa barra proporciona qualidade de movimentos, proporciona movimentos que você não conseguiria fazer sem ela. Então, você induz mais a hiperemia, quando você faz esse treinamento no elástico, no X-Bar, o X-Bar não vende no Brasil. Então, infelizmente, você só pode comprar no Brasil. Então, não dá nem vontade de falar muito, porque vocês não podem comprar no Brasil. Mas, se puder, realmente compre, que é revolucionário. Revolucionário. Porque a hiperemia, você induz pelo treinamento de X-Bar, do elástico, também pelo treinamento de restrição de fluxo sanguíneo. Eu já te mostrei uma vez o treinamento de restrição de fluxo sanguíneo, que é uma faixa que você prende no seu braço, na sua perna, para impedir que o sangue entre. Na verdade, que ele saia. Ele vai ficar preso nos membros. Então, ele só vai sair pelas artérias e não vai sair pelas veias. Então, você vai induzir a hiperemia, que é o aumento do fluxo sanguíneo nos membros, seja a perna, seja o braço. e assim você vai produzir uma cascata de efeitos metabólicos e benéficos de saúde, por exemplo. A hiperemia aumenta o ácido lático, o ácido lático aumenta o BNF, produção de novos neurônios. Então, vai aumentar a aglucidade mental, você vai ficar mais aguçado mentalmente, fisicamente também, aumentar a neurogênese, crescimento de novos neurônios. Também, se regula as miocitatinas, que as miocitatinas são genes, são proteínas, aliás, que impedem o crescimento muscular. Então, tem pessoas geneticamente dotadas, que é uma grande minoria, que é uma pequena minoria, aliás, uma pequena minoria, que tem genes que desregulam a miocitatina naturalmente. Então, você pode induzir a queda da miocitatina e acelerar o ganho muscular com o treinamento de restrição de fluxo sanguíneo, que é essas faixas que você bloqueia o sangue. Você pode procurar no Mercado Livre, que você acha na internet, procura no YouTube, treinamento de restrição de fluxo sanguíneo. Treinamento de restrição de fluxo sanguíneo também acelera o tempo de inflamação, ou seja, faz com que a inflamação muscular aumente, portanto, a recuperação é mais rápida e você produz um efeito mais substancial de ganho muscular. Por quê? Porque você aumenta a inflamação mais rápido, você desregula miocitatinas e também, além disso, você cria um fator de crescimento endotelial, que é o VEFG. Você cria, ativa o fator de crescimento endotelial, o VEFG, que faz as suas artérias e suas veias crescerem. Então, você aumenta angiogênese, crescimento de novas veias. Então, você aumenta o fluxo sanguíneo, a entrega de oxigênio, você gera aumento de óxido nítrico, que é dilatação das artérias, vasodilatação. Então, leva uma série de benefícios fisiológicos que você não pode perder no treino de restrição de fluxo sanguíneo. e o X-BAR. O X-BAR proporciona mais hipertrofia, esse elástico preso na barra. Então, você tem pelo menos uns 10 exercícios que você pode fazer, simulando uma barra, exercício de costas, de peito, de perna, de panturrilha, de tríceps. Você pode fazer todos os exercícios com o X-BAR e ter resultados superiores ao treino típico comum de musculação, porque você consegue fazer mais repetições em menos tempo e você consegue induzir a fadiga muscular mais rápido e mais eficientemente. Então, pesquise aí, X-BAR. Mas antes, vamos rapidamente ao break, depois eu falo mais sobre o resumo. Todos os vídeos que você pode fazer para o meio da saúde prolongar a longevidade. Você não vai querer perder. Oi, aqui é o Caio Flores de novo e eu tenho uma mensagem para você. Você está cansado de tentar emagrecer e continuar fracassando? Não fique. Como o Albert Einstein dizia, loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E a consultoria de emagrecimento existe para isso, para te dar resultados diferentes. Você já fez a consultoria de emagrecimento? Não está esperando o que é? É só você clicar no link deste vídeo e mandar uma mensagem para a gente. É só você clicar no link deste vídeo e mandar uma mensagem para a gente. Veja como é fácil. É só clicar neste episódio e mandar uma mensagem para a gente. E depois de clicar no celular, você será direcionado para mandar uma mensagem automática no meu WhatsApp. Depois disso, é só enviar e te explicaremos como funciona a consultoria de emagrecimento. Nunca foi tão fácil se emagrecer. É só clicar neste link do episódio e mandar uma mensagem para a gente. Então, emagreça diferente. Faça a consultoria de emagrecimento. Então, voltando ao intervalo, vamos falar sobre as últimas medidas de longevidade. Propósito de vida. Como eu li para vocês no começo, propósito de vida é muito importante porque repetidamente as evidências mostram ter um propósito de vida forte, um propósito forte, pedir sua carga alostática, que eles chamam, que é um termo chique para o desgaste relacionado à idade. Então, a carga alostática é prevista pelo propósito de vida. Então, a idade que a pessoa tem não significa nada. O propósito de vida e saúde, sim. Então, as pessoas com mais propósito de vida são mais fortes, têm a viver mais do que aquelas que não têm nenhuma direção ao propósito claro na vida. Então, certifique-se, portanto, de que você pode expressar seus propósitos em uma frase sucinta. Se você conseguir escrever agora qual o seu propósito de vida, você está no caminho certo. Se você não sabe, você está no caminho errado. Você precisa saber qual o propósito de vida. Ajudar as pessoas de alguma forma, tem que ser. Você não ajuda apenas você mesmo, você ajuda os outros. Então, leia livros sobre o propósito na vida, se você quiser se aprofundar nesse assunto, se você não desenvolveu o seu ainda. Porque meu propósito particularmente é dar prazer, proporcionar conhecimento, saúde e prazer para as pessoas. Só isso. Então, fazer com que as pessoas sintam mais prazer na vida, com mais saúde. Também tenho hobbies, surfar. Então, um dos grandes propósitos da minha vida é melhorar e surfar sempre que possível, nos finais de semana. Então, eu tenho hobby, que eu vou evoluir no meu hobby, costumo evoluir a cada ano e evoluir na minha trajetória de proporcionar mais conhecimento e sabedoria pra vocês. Principalmente no que diz respeito à saúde, mas na vida em geral. Então, resumindo todos os fatores aqui do de envelhecimento, que eu falei pra vocês no começo. Reduzir o excesso de processados, ter um propósito de vida, tempo com família e amigos, meditação, que é disciplina espiritual, atividade física de baixo grau ao longo do dia, como caminhadas, escadas, trampolim, sexo regular, que aumenta a autofagia, mulheres que têm mais de 200 orgasmos por ano, vivem mais, têm melhores medidores autofágicos de renovação celular, dieta rica em órgãos, suplementos, coração, fígado, carne, peixe, dieta baixa em carboidrato, baixa refinado, baixa açúcar, baixa proteína é um desastre, portanto, reduz o carboidrato e aumente a proteína. Genela restritiva à alimentação, que é jejum intermitente, jejum longo a cada dois meses ou uma dieta que imita o jejum, fast mimicking diet, aquela que eu falei, que você fica cinco dias comendo poucas calorias. Então, faça todas essas práticas que eu te falei, inclua os suplementos certos, os tragos, rhodiola, glutationa para desintoxicar e o C60, que aumenta a vida dos ratos em 100%, 94%, praticamente o dobro. Então, todas as práticas estão associadas à maior longevidade. Daí tem também consumir água pura, água mineral, porque a água da Sabesp não é de boa qualidade, é carente de minerais. Então, tem água do Ibirá que eu tomo, você pode comprar uma água mineral ou um galão de 20 litros e tomar todo dia água pura, mineral, eu tomo aqui do Ibirá. Se você é de São Paulo, você consegue comprar. Custa 20 reais o galão de 20 litros. estresse hormético, como frio ou calor, que eu falei. Ou você pode incluir suplementos que produzem um efeito xenormético, que é o hormés através das plantas. Então, esse efeito de adaptação fisiológica é um estímulo nocivo, no qual você se adapta, pode ser através dos suplementos ou através do frio ou calor, que é mais potente se você puder fazer sauna, se você puder nadar no mar gelado, no rio gelado, ótimo, perfeito. Quanto mais, melhor. Suplementos estabilizadores de glicemia, como a berberina, canela, então, coma carboidrato uma vez por dia, máximo. Ou você não come carboidrato, uma dieta mais restrita, ou você come uma vez por dia. Se você comer uma vez por dia, você pode incluir canela, pode ser uma banana com canela, ou qualquer carboidrato com canela. Berberina, que é um composto que regula a glicemia. Melão de São Caetano, que é o Bitter Melon Extract, em português, é melão de São Caetano, que reduz dramaticamente, substancialmente, sua glicemia. Metformina também, gengibre também, cúrcuma também, então, eu coloco cúrcuma, todo dia, meu shake. Cápsula de gengibre, eu tomo, extrato de gengibre, melão de São Caetano, eu coloco, na refeição rico carboidrato, que eu como uma refeição rico carboidrato por dia, eu coloco melão de São Caetano, todos esses vão regular minha glicemia, vão impedir os picos de glicose no sangue. Coloco berberina também, ou canela. Então, eu estou consumindo, nos dias que eu consumo mais carboidratos, no final de semana, eu passei na casa de alguém, uma festa, comi mais carboidrato, chutei pau, raramente eu faço isso, viu? Mas se eu fizer alguma vez, eu tomo metformina, que é o medicamento mais potente para reduzir a glicemia. Então, tem todos esses aí que são eficazes para reduzir a glicemia, que a glicemia em excesso faz o que? Danifica as suas artérias, aumenta o câncer, é alimento para o câncer. Então, reduz a glicemia, aumente a longevidade, e é isso aí. Você pode colocar no seu smoothie, no seu shake de manhã, eu tenho um smoothie que eu faço de manhã, um shake anti-envelhecimento. Tudo que eu coloco no shake é proteína, eu coloco alimentos que suportam as sertuínas, que é a expressão genética otimizada, então eu faço suplementação diária de vários alimentos, de vários suplementos que eu coloco de manhã junto com o meu shake e uma parte da suplementação à noite. Então, metade dos suplementos de manhã, metade à noite. Faço o meu shake com todos os ingredientes que não vou entrar em detalhes agora porque é uma lista muito grande, incluo cacau, incluo cúrcuma, espirulina, então faça uma refeição rica em nutrientes e alimentos top, em alimentos funcionais. Consuma suplementos regularmente e faça todas essas práticas, daí você está no caminho certo. Está certo, pessoal? Também veja o seu status hormonal, mas isso é assunto para a próxima. Beleza, pessoal? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.